Bom dia, boa tarde pra você, ouvinte. Eu sou Jefferson Antunes. Eu sou Carolina Silva. E hoje nós vamos para um giro de notícias sobre a ciência no Brasil e no mundo. Com as principais notícias de janeiro de 2023. Já que temos governo, já que temos Ministério da Ciência e Tecnologia. Então tá na hora de falar sobre ciência, tecnologia e inovação. E trazer só coisa boa aí pra galera que quer saber o que tá acontecendo na ciência do Brasil e do mundo. A luz do Candinheiro também é notícias. Vem, chega a vinheta. Toca aí, Jefferson, essa vinheta. Pra dar início às notícias que foram tidas agora durante todo o mês de janeiro, que foi bastante babalado. Vamos começar falando do Laboratório Brasileiro, que vai monitorar a recuperação da camada de ozônio no centro da Antártica. Essa notícia está no site do governo, lá na página do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. O Laboratório Remoto Brasileiro, Criosfera 1, vai monitorar a recuperação da camada de ozônio no centro da Antártica. Os novos sensores para captar raios ultravioletas, UVA e UVB, instalados, incrementam a capacidade do módulo, que neste mês completou mais uma década de envio ininterrupto de dados ambientais do contingente gelado para o Brasil. Os equipamentos também estão mensurando o ozônio na superfície no centro do continente Antártico. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação investiu R$ 3,5 milhões na expedição de 36 dias, que também abrangeu a instalação do módulo Criosfera 2 e pesquisas com testemunhos de gelo. Vamos levar em consideração alguns pontos importantes. Vamos falar aqui. O Criosfera 1 é instalado em uma região inóspita do planeta, sobre o manto de gelo, a cerca de 600 quilômetros do Polo Sul, geográfico, ou 2,5 mil quilômetros, ao sul da Estação Antártica Comandante Ferraz. As informações coletadas 24 horas por dia ao longo dos 365 dias por ano, e enviadas a cada 10 minutos pelo módulo, auxiliaram a comunidade científica brasileira e internacional a compreender melhor o papel da Antártica no contexto das mudanças climáticas. Com a experiência de mais de 30 anos de pesquisas na região, o cientista Heitor Evangelista da Silva afirma que são grandes os desafios para conseguir enviar os dados a partir de uma região inóspita, na Antártica Central, de modo automatizado e em tempo real. Para se ter ideia, a logística para atingir o local é bastante complexa. Após o pouso no acampamento base, os pesquisadores embarcam em outro avião, equipado com esquiz, no lugar de rodas, o que permite aterrissar próximo da Criosfera 1. Se houvesse a alternativa aérea, seria 5 dias de deslocamento terrestre sobre um manto de gelo em um trator polar. Olha a resposta, hein? Segundo Silva e colaboradores, o esforço é relevante, pois a estação científica, por ser automatizada, apresenta vantagens tecnológicas que permitem acompanhar fenômenos e processos online, além de ser sustentável e de baixo custo operacional. De acordo com o professor, o Criosfera 1 foi um dos primeiros laboratórios do mundo a detectar a alteração da pressão atmosférica causada pela erupção do vulcão submarino em Tonga, no Pacífico, em 2022, que desencadeou uma onda de choque atmosférica. Abre aspas. Detectamos a maior onda de calor no setor do oeste da Antártica. Fecha aspas. Record. Silva indicando que provavelmente pode ter sido a maior já destacada. O trabalho feito pelos brasileiros foi apresentado no ano passado para a Comunidade Científica Internacional, durante a reunião do Comitê Científico de Pesquisas Antártica. Abre aspas. Isso nos coloca em um patamar diferenciado. Fecha aspas. Destaca o pesquisador. Silva também destaca que, além dos dados meteorológicos, o Criosfera 1 envia informações sobre radiação solar e precipitação de neve. Os dados são transmitidos via satélite a cada 10 minutos ao longo do verão e do rigoroso inverno. A base de dados está integralmente disponível por meio de dados abertos para a Comunidade Científica Nacional e também internacional, em locais como o British Antarctic Survey. E o ANGEA, o maior repositório de dados climáticos do mundo. É uma contribuição muito boa para o monitoramento de uma região crítica do ponto de vista de mudanças climáticas, afirma o pesquisador Silva. Bem, Carol, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, principalmente nos últimos quatro anos, ver que algo como o Criosfera 1 e agora o Criosfera 2, que está sendo implementado, pode oferecer dados substantivos para pesquisas climáticas. E, é claro, com uma relevância internacional, só demonstra o poder da ciência brasileira. Então, mesmo com todas as problemáticas, nós temos a capacidade de colaborar com a construção do conhecimento que pode ser significativa para o entendimento e a convivência com as mudanças climáticas. As expectativas científicas para 2023 em cinco grandes temas. Matéria do Sérgio Ganglione no Ponto Futuro, coluna do Nexo Jornal de 23 de dezembro de 2022. Com o fim de 2022 se aproximando, cientistas, pesquisadores, órgãos públicos e empresas passam a mirar no que deve vir por 2023. Pesquisas, promessas e planos estratégicos são destaques em áreas que afetam grande parte do debate da vida pública, como a questão ambiental e a privacidade digital. O primeiro ponto é o meio ambiente. A nível Brasil, em meio ambiente, há destaque na área para as promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em discurso na COP27, em novembro, à Conferência do Clima das Nações Unidas, Lula disse que quer tomar medidas para zerar o desmatamento e a degradação da Amazônia e dos outros biomas do país até 2023. Segundo ponto, na Astronomia. Em 2023, a construção do telescópio Gigante de Magalhães, que tem apoio brasileiro, vai continuar com a chegada de novos espelhos de observação. A inauguração do Complexo de Pesquisa do Chile deve acontecer em 2029. O Gigante de Magalhães faz parte de uma nova geração de instrumentos de observação astronômica extremamente grandes e vai permitir estudar a formação física e química das primeiras estrelas. O terceiro ponto no campo da tecnologia. Em 2022, as inteligências artificiais foram um dos grandes tópicos da tecnologia. Isso deve continuar em 2023, com mais robôs geradores de imagem e texto chegando às mãos dos usuários comuns e tornando o debate sobre elas e sobre as automações dos postos de trabalho ainda mais intensos. Desde 2020, o uso de inteligência artificial tem aumentado e isso vai continuar, disse Nadia Knisch, conselheira de tecnologia da revista Forbes. Essa tecnologia vai ter um papel ainda mais importante em diferentes áreas e na tomada de decisões importantes. Quarto ponto, na saúde. Em 2023, a OMS, Organização Mundial da Saúde, deve decretar o fim oficial da pandemia de Covid-19, de acordo com pesquisadores da Universidade de Lianzou, na China. Isso deve acontecer no segundo semestre, de acordo com projeção publicada em outubro pelo time do Laboratório de Previsões Epidemiológicas da Instituição. E o quinto ponto, cidades. Nicole Moldovan, líder da Comissão de Desenvolvimento Urbano da União Europeia, disse em seu site pessoal que a principal expectativa para 2023 é a implementação de maior conectividade nas cidades. Com a chegada definitiva de rede 5G, vai ser possível criar aplicativos que unem toda a logística de malha de transportes, espaços de lazer e centros educacionais e de saúde de forma inteligente, para que o público e gestores consigam tomar decisões otimizadas e mais rápidas. Vamos lá. No apanhando geral, o primeiro ponto, o meio ambiente. O país volta a discursar na COP e agora de forma consciente, e falando sobre a degradação da Amazônia e, como vimos recentemente, a condição que estava o povo em Anomami e toda a devastação criada pelos garimpeiros. Políticas públicas relacionadas a esse ponto ajudam não só a política ambiental do nosso país como a do mundo, porque a nossa maior floresta tropical, ela precisa ser preservada. E isso é tema debatido. Na astronomia, vemos a questão do telescópio e da tecnologia onde vai avançando e aumentando os complexos, onde o nosso país também colabora e melhora no ganho de informações. Na tecnologia, as inteligências artificiais ainda continuam um ponto em alta, buscando cada vez mais conhecimentos. Com isso, precisa-se também de relações públicas exteriores, efetivas e de comunicação na educação, ciência e tecnologia, para que possa ocorrer cada vez mais parcerias e trazendo, não só levando nossos profissionais para fora, para trabalhar em inteligências artificiais, mas voltando a desenvolver esse tipo de tecnologia dentro do nosso próprio país, utilizando a nossa própria massa cefálica, né? Que é o mais importante, porque temos muita gente pensando num país tão grande quanto esse, certo? Mais um ponto também muito importante é a questão da privacidade dos dispositivos. Você, com a inteligência artificial que está à solta no mundo, você vai ter uma maior privacidade, dependendo de como você use. Com relação à saúde, por favor, quem não se vacinou ainda, queira se vacinar, pois será decretada oficialmente o fim da pandemia da Covid-19. Isso foi levantado, como falou, na universidade lá na China. Mas, para que isso ocorra, todos vocês, queridos colegas e ex-colegas, tomem suas vacinas para facilitar o fim da pandemia e não haver mais mutação. Por isso que a gente está torcendo que você tenha um pouquinho de consciência. Já lá no último ponto, que são cidades, a Comissão de Desenvolvimento Urbano fala que chega definitivamente a rede 5G, para criar aplicativos e melhoria da internet do seu aparelho de smartphone. Então, para que isso tudo acontecesse, precisou de grandes estudos e grandes esforços que podem também acontecer com parceria Espanha e Brasil. Mas, para isso, agora temos um Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação, para facilitar a comunicação com os países que estão desenvolvendo a melhoria dessa qualidade de comunicação para o mundo. Uma outra informação também tirada da página do governo, na página do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Estudo demonstra que terceira dose da vacina contra a Covid-19 é mais eficaz na proteção contra a variante Ômicron. Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste da Bahia demonstraram que a aplicação de três doses ou mais da vacina contra a Covid-19 produzem aumento das respostas imunes e reduzem a suscetibilidade à variante Ômicron. O estudo, que está publicado na edição de fevereiro do periódico científico internacional Journal of Medical Varioge, um dos mais renomados na área e com alto fator de impacto, contou com dados provenientes dos projetos de laboratório da campanha de rede Corona Ômicron MCTI, ambos desenvolvidos no âmbito da rede vírus no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo da pesquisa foi compreender o que determina a suscetibilidade do indivíduo à Ômicron em um cenário de ampla vacinação, considerando como vacinados aqueles que receberam pelo menos uma única dose. Entre janeiro e março de 2022, o grupo acompanhou 286 pacientes, sendo 109 homens e 177 mulheres, com idades variando de 7 meses a 84 anos. Na cidade de Barreiros, no extremo oeste baiano, o estudo foi coordenado pelo biomédico e professor do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da UFOB, Jaime Henrique Amorim, e é objeto de estudo da doutoranda e primeira autora do artigo, Jéssica Pires Farias. O artigo é assinado por 20 pesquisadores de 10 instituições. Foram coletados 286 suaves neofaringe e 239 amostras de sangue, bem como informações do histórico de vacinação contra a Covid-19. O ensaio imunoenzimático foi utilizado para determinar os níveis céricos de anticorpos antivirais. Testes de neutralização foram realizados na Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo, utilizando as linhagens URAM e Ômicron. As técnicas de RT, PCR e sequenciamento genético foram utilizados na UFOB para determinação do diagnóstico e variante circulante, respectivamente. De acordo com Jéssica Pires Farias, os achados da pesquisa apoiam as atuais políticas de saúde pública baseadas na administração contínua de três ou mais doses da vacina, tanto para a prevenção da doença e suas sequelas, quanto para o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, capazes de escapar da imunidade induzida pelas formulações vacinais, em uso atualmente no Brasil. Deixar de atender os chamados para reforço com doses adicionais torna o indivíduo suscetível, pois as doses de reforço modulam a resposta imune para um status com maior capacidade de controlar o vírus e proteger o indivíduo. O interessante não é só o resultado de pesquisa aqui, mas a forma, a metodologia utilizada, com vários tipos de testagem, coleta de sangue, coleta de suave, para poder ofertar evidências que são muito seguras, muito capazes de sustentar as afirmações do artigo. E, é claro, esse artigo vem justamente do financiamento público, contou com o financiamento do MCTI, da FINEP, do CNPq, do Instituto Serrapilheira, da CAPES e da FAPESP. A maioria aí é instituições públicas de fomento à pesquisa. Então, isso demonstra como é necessário o fomento à pesquisa, bem como que esse fomento está ligado prioritariamente às instituições públicas. Esse tipo de pesquisa é super importante para que nós possamos mostrar à população a necessidade de uma terceira, de uma quarta dose. Então, para você que ainda não tem a sua terceira, a sua quarta dose, esse artigo vem aí reforçar essa necessidade. E agora vamos lá. Martéria do Marcelo Rubissec, de 20 de janeiro de 2023, na coluna Ponto Futuro do jornal Nexus. Quais os desafios para as novas presidências da CAPES e CNPq? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apontou novos comandos para as duas principais agências federais de pesquisa do país, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 6 de janeiro de 2023, a CAPES é predisida pela bióloga Mercedes Bustamante. Já o físico Ricardo Galvão assumiu a chefia do CNPq na terça-feira, dia 17 de janeiro. Ambos os cientistas têm pela frente o desafio de administrar órgãos de ciência e pesquisa após anos de desmonte e redução de verbas. Mercedes Bustamante é biólogo especializado no Instituto de Mudanças Climáticas, pesquisando especialmente a região do Cerrado. Ela é mestre em ciências agrárias pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e doutor em geobotânica pela Universidade de Triê, na Alemanha. Entre 2010 e 2013, foi diretora de políticas e programas temáticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também foi diretora de programas e bolsas no país da CAPES em 2016. É professora titular da UNB, Universidade de Brasília, coordenadora do Laboratório de Ecossistemas da Instituição. Ricardo Galvão, por sua vez, é formado em Engenharia pela Universidade Federal Fluminense e professor titular aposentado do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo. Com doutorado na área de Física de Plasmas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, foi escolhido pela revista Nature como uma das 10 pessoas mais importantes da ciência em 2019. Ele também já foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e presidente da Sociedade Brasileira de Física. De 2016 a 2019, Galvão foi diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do qual foi demitido após atritos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, o ex-presidente acusou o órgão, sem provas, de mentir sobre os dados de desmatamento. E aí a gente pensa, qual o estado dos órgãos em 2023? A área da ciência e pesquisa passou por anos de cortes de verbas antes de 2023. O orçamento público federal direcionado à pesquisa científica caiu 60% entre 2014 e 2022, de acordo com dados do Observatório do Conhecimento, rede de associações e sindicatos de docentes universitários. Os cortes começaram no início da crise econômica do governo Dilma Rousseff e continuaram nas administrações dos presidentes Michel Temer, que assumiu em 2016, e Jair Bolsonaro em 2019. Sob Bolsonaro, aliás, os cortes se intensificaram, atingindo, em diversos momentos, bolsas de pesquisas de universidades, no contexto político de tendências anticientíficas e anti-intelectuais. Interventos do governo federal questionaram, por exemplo, a legitimidade de vacinas e a ocorrência das mudanças climáticas, e desprezaram espaços como a imprensa, o mercado editorial e as universidades, considerados centros de difusão de um marxismo cultural. Nesse contexto, entre 2015 e 2022, a CAPES, ligada ao Ministério da Educação, perdeu dois terços de seu orçamento, considerando valores corrigidos pela inflação. No caso do CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o pico de verbo ocorreu em 2013. Nos dez anos seguintes, até 2022, o orçamento caiu 63,2%. Junto com o corte de verba, a CAPES e o CNPq completam, em 2022, nove anos sem reajustes nas bolsas para mestrandos e doutorandos. Em 2013, desde 2013, os bolsistas recebem 1.500 no mestrado e 2.200 no doutorado nas duas agências. Na prática, isso quer dizer que os valores pagos aos pesquisadores tiveram uma redução de 66,6% por conta da inflação do período até 2022. O ex-ministro da Educação e presidente da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, disse que, como resultado disso, há indícios de que a fuga de cérebros tenha se identificado no Brasil em anos recentes, atingindo patamadas inéditos. A expressão se refere ao êxodo de profissionais de alto nível educacional, motivados pela busca de melhores condições de trabalho. E, dentro desse contexto, os desafios para essa nova gestão é, primeiro, garantir as bolsas já existentes, como eles vêm fazendo. E um outro passo extremamente importante é garantir a implementação de bolsas com valores maiores, porque a bolsa está defasada desde muito tempo, segundo os resultados levantados, desde o governo Dilma, que se intensificaram, como foi falado na reportagem, e no governo Bolsonaro, e se tornaram piores, quase, inclusive, que os pesquisadores não recebiam as suas bolsas agora em dezembro. Então, dentro desse contexto bagunçado, desse contexto defasado que se encontra de valores muito baixos das bolsas de pesquisa, de ciência voltada para ciência e tecnologia, é onde essa equipe vai precisar trabalhar, reunir forças e esforços para que a gente não tenha mais essa fuga de cérebros, que a gente possa trazer condições mínimas para que o pesquisador possa se manter aqui e manter um emprego justo com salários equivalente à sua titulação, que também é um outro problema que irá enfrentar essa nova gestão. Bom, com isso, eles tendem um desafio maior, que é aumentar as bolsas sem que precisem serem diminuídas, que é uma tecla que está sendo muito batida. Precisa aumentar as bolsas e manter a quantidade e, se possível, com o passar do tempo, aumentar. Sabemos que não estamos em uma condição fácil econômica, mas é um ponto muito importante para ser debatido. No dia 16 de janeiro, saiu no jornal eletrônico Nexo, escrito pelo César Gaglioni, os desafios do ChatGPT, robô usado para trabalhos acadêmicos. Considerada a maior revolução tecnológica desde a invenção da luz elétrica, as inteligências artificiais generativas ganharam popularidade ao longo de 2022. A principal delas é o ChatGPT, do Centro de Pesquisas Open AI, que chegou às mãos do público em dezembro. O ChatGPT parece um aplicativo de mensagens. Nele, você pode dar qualquer tipo de instrução para o robô, que vai analisar bilhões de páginas e criar uma resposta em texto 100% original. Entre os usos estão a criação de cardápios, eslogos, descrições de cena para ficção e artigos sobre qualquer tema. Essa última aplicação tem preocupado educadores ao redor do mundo. Como o ChatGPT é um modelo poderoso que trabalha com bilhões de parâmetros e pode discorrer sobre qualquer assunto disponível na internet, alunos do ensino básico e superior têm utilizado ele como atalho para não cumprir trabalhos acadêmicos. Agora imagina como o ChatGPT funciona. O ChatGPT da Open AI funciona a partir de algum algoritmo chamado GPT-3, que é um modelo de processamento de linguagem natural, conjunto de técnicas e princípios que permitem que a máquina se comunique com o ser humano de forma natural. É o caso da assistente de voz Alexa, da Amazon e Siri da Apple. Para além das assistentes de voz técnicas de processamento de linguagem natural, podem ser usadas para gerar textos. Em 2022, o Nexo publicou pela primeira vez um texto que foi parcialmente escrito pelo GPT-3. O GPT-3 funciona a partir de um vocabulário de milhares de palavras, conhecimento de gramática e a capacidade de criar centenas de bilhões de frases diferentes. Ao receber um tema, o robô analisa o conteúdo sugerido e a forma escrita. A partir disso, gera o texto. Quanto maiores os detalhes da sugestão, melhor o GPT-3 consegue criar um texto similar. O trabalho de um robô como o GPT-3 pode ser impressionante em termos de resultados, mas está longe de ser equiparável à cognição humana na hora de formar raciocínios. Isso porque o algoritmo sabe, por exemplo, formar frases, mas não compreende exatamente por que as frases foram construídas daquele jeito. O que pode ser visto como uma bela poesia para um leitor, é interpretado apenas como mais uma série de instruções pela máquina. Em 1950, o matemático inglês Alan Turing desenvolveu o teste de Turing, ou o jogo da imitação. Ele consiste em uma série de perguntas feitas para determinar se um robô consegue pensar de forma indistinguível de um ser humano. Até hoje, nenhum algoritmo conseguiu passar do desafio. No entanto, aos olhos leigos, pode ser difícil, ou quase impossível, detectar que um texto foi escrito por um robô e não por uma pessoa. E quais são os desafios, Jefferson? Bem, a gente tem que pensar como essas tecnologias vão impactar justamente a educação. Porque com o chat GPT, se tornou muito fácil para que sejam desenvolvidos textos. Você dá as instruções para a máquina. Por exemplo, eu quero um texto sobre a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, no fronte leste, dentro do processo de libertação do território polonês. O chat GPT vai, então, pesquisar em diversas páginas de internet, reunir essas informações e resumi-las para você. Ele não cria nada. Ele apenas condensa as informações de acordo com as suas necessidades e te apresenta um texto. Esse texto, é claro, pode ser utilizado para trabalhos em sala de aula. A pessoa acaba não realizando a pesquisa. É claro que isso é um problema educacional. Então, com o advento do chat GPT, professores e professoras vão ter de mudar, mudar a sua relação com as atividades em sala de aula. O pessoal vem dizendo aí que o trabalho de casa acabou, não dá mais para pedir para estudante fazer nada que ele vai fazer pelo chat GPT, mas não é bem assim. Nós temos uma diversidade de possibilidades, de atividades para resolvermos em sala de aula, para considerarmos em sala de aula. Então, pensar métodos, pensar técnicas, pensar outros tipos de atividade que não necessitam ser realizadas pelo chat GPT. Atividades de leitura e resumo textual, atividades de resolução de situação problema, são atividades criativas que não podem ser feitas pela máquina. Ela não é capaz de passar no jogo da imitação. Luciana Santos assume como primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, matéria do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, no dia 2 de janeiro de 2023. A engenheira eletricista Luciana Santos assumiu nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro, o cargo de ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a primeira mulher a ocupar o posto. A transmissão de cargo foi realizada na sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, com a presença de parlamentares, ministros do governo federal, ex-titulares da pasta, reitores de universidades e comunidades científicas. Em seu discurso, a ministra elencou como prioridade a nova gestão a recomposição do orçamento da área e execução integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A atualização dos valores das bolsas de pesquisa do CNPq, políticas para o acesso de jovens à universidade, inclusão de meninas e mulheres na ciência e o apoio a projetos estruturantes em parcerias com outros ministérios e instituições de fomento. Abre aspas. Quero destacar nosso compromisso com a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com redução das assimetrias regionais e ampliação do programa de bolsas do CNPq. Apoiaremos projetos estruturantes de complexos industriais tecnológicos e de inovação em áreas como saúde, informação, comunicação digital, energia, alimentos e defesa. Daremos prioridade à estruturação de um programa integrado de desenvolvimento da Amazônia. Retomaremos o programa de satélites de sensoriamento remoto em parceria com a China, viabilizando as missões CBA-5 e 6, listou a nova ministra. Outras iniciativas apontadas pela ministra com metas são a execução do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro, o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro, buscando a autonomia do acesso brasileiro ao espaço, o lançamento de uma nova estratégia brasileira de ciência, tecnologia e inovação, a revisão da liquidação do CITEC e formulação de uma estratégia para o setor de semicultores, além da retomada da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia para fortalecer o diálogo com a comunidade científica. Lúcia Santos também ressaltou o papel da ciência, tecnologia e inovação para a solução de problemas nacionais, redução das desigualdades, garantia da soberania do país e a busca de cooperações internacionais para alcançar esses objetivos. Abre aspas, temos de fato uma longa jornada pela frente, mas quero dizer a vocês que estou extremamente motivada e determinada. Se os desafios são imensos, as perspectivas são maiores ainda. Temos um povo talentoso, capaz, construindo experiências diversas em cada recanto do país. Vamos aproveitar a inteligência brasileira. Vou usar essa motivação e experiência na gestão pública para fazer valer o fato histórico de ser a primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Esse fato é importante porque a primeira mulher ministra não pode deixar de ser cobrada. Não é porque ela falou bonito nesse todo texto, trouxe várias problemáticas, vários pontos a ser debatido, que já discutimos aqui quando falamos da CAPS e CNPq, que nós não vamos cobrá-la. Vamos cobrá-la e com rigor, porque foi dito pela mesma que traria melhorias na qualidade voltada para a Ciência e Tecnologia. Hoje ela tem uma equipe de peso que pode muito bem dar um aporte para o que ela precisa fazer. Mas ela trouxe temas como trazer mulheres cada vez em números maiores, tratando de Ciência e Tecnologia no país, implementar isso de uma forma de jovens meninas que têm o sonho de trabalhar na área de Ciência e Tecnologia e que muitas vezes não tem oportunidade. Então, a palavra que eu digo é oportunizar e conscientizar. Então, mais uma vez, lembrando que precisamos também cobrar da Luciana o aumento das bolsas e a não diminuição dessas bolsas. Não só para a pós-graduação, como principalmente as bolsas de iniciação científica, que estão extremamente defasadas e hoje pagam um valor de R$ 400. Então, com isso, encerramos as notícias do mês de janeiro que estão padaladíssimas no meio acadêmico. E se você quiser ouvir mais a Luz do Candeiro, estamos em todos os agregadores de podcast. É só procurar no Google Podcast, no Spotify e no seu agregador preferido. Também estamos no YouTube. Sim, você pode nos assistir através do YouTube. E se você quiser conversar conosco, é só chegar aí no nosso canal no Telegram. Esperamos que tenham gostado dessas notícias. Essas são as notícias de janeiro de 2023. Um forte abraço a todas e todos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa carcara, boa gavião Do céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo, bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Boa carcara, boa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto Pro chão Voa carcara, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão É tempo de voar nas veredas do vento Tempo de cantar o teu sentimento Um chachado negro em puro lamento Escolhe a vida, o teu alimento Um chachado negro em puro lamento Escolhe a vida, o teu alimento Voa carcara, voa gavião O céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcara, voa gavião O céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão